Presta atenção aqui, você tá cansado de entrar em relacionamentos confusos? O Memima hoje é o único site confiável onde você encontra um relacionamento com honestidade e clareza, sem julgamento e preconceito. Clica no link abaixo que nós deixamos na descrição. Ô, o Flamengo tá bem, mano. É triste falar isso, o Flamengo tá bem. Porra, o time tá jogando direitinho, jogando direitinho. Delacruz já encaixou já no time, o maluco muito bom, solta a bola rapidinho. É aquele futebol que não tem muito... não tem muito número, né? Não tem número de passe, assim, de passe. Que ele passe pra gol, assistência, né? Não tem número de assistência nem gol, mas ele influencia pra caraca no jogo, mano. Porra, mano, ele é muito bom, ele é muito rapidinho no jogo. Tu viu a jogada como começou? Ele que tirou o cara, pô. Fez a função do Gerson, tá? Fez, pô. Gerson que abriu ele, tá? Porque se ele pegar aquela função... ele jogou melhor daquela forma ali que o Gerson joga do que na ponta. Verdade. Muito melhor. Mas ele, a função dele é... Então, ó. E o Luiz Araújo é bom lá na ponta, né? Pô, o Araújo ele volta, ele ajuda muito, cara. Então, e aí quem banca isso aí? Ah, mas aí... Ah, é complicado, mano. Mas é, fazer o quê? Não, mas isso aí o Tic sabe usar também, mano. O jogo bota um, o jogo bota outro. Só que ele jogou muito bem. Ontem eu achei bem melhor do que na ponta. Mas o Arrujo ficou dois meses parado aí, né? Dois meses parado aí ficar o Gerson. O Gerson. O Gerson. O final dele foi bem-vindo, cara. Teve uma coisa final, né? Então, ali, aí, agora que o Delacruz vai jogar pra cacete, tipo. É. Vai jogar na posição dele. Ontem, pô, a jogada sai do pé dele, né? Ele toca pra Arrascaeto, Arrascaeto tá ali. Tem um monstro lá, segurando ali na frente das águas. Não, pra jogar não vai. Era pra ter sido expulso antes. Era pra ter sido expulso antes. Teve uma jogada dele. Que ele era pra ter sido expulso. Então, assim, eu acho que o Delacruz, cara, ele fazendo essa função ali do Gerson, aí é complicado. Só que, cara, o futebol do Flamengo, pelo menos aparentemente, esse começo de ano aí, ele não é... Ele não é um futebol brilhoso, muito vistoso. Mas é efetivo, né, cara? Ele é efetivo. Tipo, assim, você não vê... Não é um glamudo de 2019. Que era bonitão, aquele futebol só. Você não fica esperando em 2019, né? Ah, mano, ainda tá na... Tá na memória, o futebol de 2019. Mas o Flamengo não é mais vistoso assim, não. Ontem a bola ficou mais que o Fluminense, o Flamengo pegava a bola e... Era mais efetivo. Bem mais rápido. Mas é o estilo do Tite, né? É que nem aquele meio da rua que o Arrascaeta quase fez. É. Uau. É o estilo do Tite, né? O estilo do Tite é assim, na seleção ele jogou assim. Entendeu? Então, eu acho que o Flamengo esse ano vai ser assim. E, irmão, o Flamengo só precisa de um lateral direito. Se bem que o Varela jogou bem ontem também. Achei que ele jogou bem. Mas o lateral direito do Flamengo é terrível. Terrível. O Flamengo tá muito bem. O time do Tite é muito efetivo, pô. Acho que... A Flamengo já pode confirmar na live. Não sofreu o gol, pô. Sofreu, foi poucos gols. Aza, a pessoa não. Acho que não sofreu o gol. Aza, a pessoa não. Cara, absurdo, cara. O Flamengo tá... Essa estatística já, pô. E a jogada ontem daquele gol bonitinho começa a ser um... Absurdo, né? O Flamengo nem é muito ameaçado. É difícil tirar um lance ontem assim que o Flamengo foi ameaçado. Entendeu? Ameaçado meio que não foi. E dos três clássicos, só o Vasco deu trabalho. Só. Botafogo jogou igual uma galinha. Só teve aquela bola lá do Tiquinho. Que foi no primeiro tempo. Depois esperou. Jogou igual uma galinha com aquele Thiago Nunes. Daqui a pouco a gente vai falar dele. Fluminense, para mim, não jogou nada. Ficou com esse toque aí que não produz nada. Toca, 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 toca e não sai nada, né? Meu Deus do céu. Coisa horrorosa. E o Vasco tentou. Apenas um toque. Apenas um toque. E o Vasco tentou. O Vasco foi o único que deu trabalho pro Flamengo. Então, assim, o Flamengo tá muito acima dos rivais hoje. Muito mais. Não é pouco, não. Aqui no Rio, tá disparado. Só se o Fluminense, por algum milagre aí do Diniz, voltar a jogar a bola que tava jogando no ano passado. Porque senão, esse carioca aí, o Flamengo vai levar na brincadeira, pô. Vai levar na urina, pô. Na brincadeira. Porque das outras vezes eu nem botei o Flamengo com o favorito. Botava o Fluminense. Todo mundo botou o Fluminense com o favorito. Também todo mundo esperava isso, né? É. O Fluminense começou bem, contratou. O moleque da reserva do Fluminense ganha de partida. Pô, quem imagina que o Fluminense ia começar a jogar dessa maneira aí? Pô, o Fluminense tá muito mal, mano. Mas talvez o Fluminense até ganhe, mano, o campeonato de carioca. Porque o Flamengo vai pegar o Clássico. Ah, é? O Fluminense vai pegar o Vasco. O Fluminense vai passar em segundo? É. Não, o Fluminense vai pegar o Nova Iguaçu. Então, praticamente, o Fluminense já tá na final. É, realmente. Agora o Flamengo é clássico, mano. Mano, aguenta não, aguenta não. Aguenta não na semifinal. Pra eles, a vitória deles já chega na semifinal, pô. Aguenta não. Tá igual ano passado, volta redonda e Fluminense 7x1, né? 6x1. Não aguenta não, pô. Na hora do vamos vir, não aguenta não. Afinal, vai ser Fluminense, se for dessa maneira que o Lucas tá falando, é mais um, pô. E talvez o Fluminense nem faça a força pra ganhar no Botafogo por causa disso. Exatamente, pô. Pra ficar em segundo, porque senão eles vão pegar outro Clássico com o Vasco. Ah, e toma uma estipuada do Vasco. Fica fora da final. Exatamente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho